Questão 28 da seção 1.1 do capítulo 1 Calcule o quociente das diferenças para a função dada e simplifique sua resposta Então aqui está a função dada, f de x igual a x³ E esse é o quociente que é pedido, f de a mais h menos f de a sobre h Então vou fazer da seguinte forma, para avaliar essa função Eu escrevo ela aqui no quociente e onde tiver o x eu troco pelo que a questão está pedindo para avaliar Que é o a mais h Então se a questão é x³, avaliado em a mais h fica a mais h³ Menos f de a Então vou colocar o a no lugar do x, a³ Esse menos aqui faz parte do que a questão pediu Então agora eu tenho isso, basta simplificar ao máximo Então aqui aparece um produto notável Que é o cubo da soma de dois termos Isso daqui tem que ser já conhecido previamente Mas para quem não souber basta fazer Pegar um termo qualquer a mais b ao cubo Separar como produto de a mais b vezes a mais b ao quadrado E daí desenvolver o a mais b ao quadrado e fazer a distributiva Para encontrar Mas isso daqui é o cubo do primeiro termo Mais 3 vezes o segundo ao quadrado vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo Mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado Repete isso aqui trocando o que está ao quadrado Mais o cubo do segundo termo Então isso daqui é a expansão desse parênteses Eu repito menos a ao cubo Agora basta simplificar aqui a ao cubo com menos a ao cubo Isso que sobrou aqui Eu vejo que todos eles tem h Pelo menos um h E também tem h no denominador Então eu posso deixar o h em evidência Aqui nesse primeiro termo No numerador Então deixando em evidência eu vou escrever H vezes esse parênteses E se eu fizer a distributiva desse h Volto para o que eu tinha aqui Então se eu multiplicar o h para testar Então é 3a ao quadrado h Esse parcela 3a h ao quadrado Essa parcela E h ao cubo Essa daqui Então ficou certinho Agora eu posso simplificar h com h Porque aqui não é uma variável Se fosse uma variável eu teria que fazer umas considerações a mais Nessa simplificação Mas aqui eu já posso simplificar E isso daqui é o que sobra como A resposta mais simplificada possível Então isso daqui já Resolve a questão Tchau 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 Tchau